Música Ok, já de volta, dando sequência ao nosso programa. Quero cumprimentar você que está se ligando agora na TV UP, hein? Está ligando agora? Que bom! O programa mal começou, tem muita coisa boa até o final. Boas-vindas, obrigada pela preferência, com tanta coisa para você assistir. E você parou aqui na TV UP, isso me honra muito. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Pessoal da região, toda a região metropolitana aqui de Umarama. Pessoal que está me assistindo pela internet. Pessoal que está acessando a nossa página lá na internet, a nossa fanpage. Deixando recadinhos, mensagens, curtindo as nossas postagens. A gente agradece, tá? Pessoal que está também aí nos vendo no YouTube. Tanta gente se movimentando, né? E assistindo e comentando. E a gente está muito feliz. Um abraço a todos os aniversariantes aqui da nossa cidade, dessa semana. Tem muita gente que a gente conhece e às vezes acaba esquecendo de citar. Então, vocês que estão de aniversário durante toda essa semana, meus parabéns. Que Deus abençoe hoje, de modo especial. Tudo de bom a todos. Tá bem? Andréia Félix. Eu não posso deixar de falar da Andréia todos os dias aqui, porque a Andréia é uma telespectadora muito fiel. Nos assiste, comenta da minha roupa, fala dos artistas que passaram por aqui. Obrigada, viu, Andréia? Ela é uma divulgadora do programa. Me ajuda a divulgar o programa, na verdade. Beijo, minha linda. Ela está me assistindo lá no Jardim Suzuki. Ela, juntamente com a sua família, os meus agradecimentos. Quero falar que daqui a pouco tem duas campeãs, né, gente? Nossa, duas campeãs do taekwondo aqui da nossa cidade. O Moarama, né, com seus atletas. Mas tem uma atleta ali, muito grande, gente. Será que ela vai fazer uma demonstração de taekwondo pra gente aqui? Então, duas coisas lindas, duas meninas, duas campeãs do taekwondo aqui da nossa cidade pra conversar um bocadinho juntamente com o seu professor. Vai conversar um bocadinho conosco já, já. Nós falamos agora um pouco da horta, né, alternativa pra quem mora em apartamentos, pra quem não tem espaço com terra em casa. E a nossa repórter daqui da TV UP, a Nina, ela fez uma matéria muito fofa, muito informativa pra você que quer dicas. Eu moro num apartamento, mas eu quero ter a minha cebolinha, eu quero ter a minha salsinha, eu quero ter a ervinha pro chá. Como ter uma horta em apartamento ou em um outro espaço onde não se tenha terra? É isso que a gente vai ver nessa matéria agora. Horta domiciliar. Dicas pra você que mora em apartamentos ou em outros lugares pequenos e não quer deixar de ter a sua própria horta. Tenho certeza que vocês vão adorar a matéria. Vamos assistir juntos. A agricultura familiar é responsável por mais de 80% da renda no setor rural e responde por 7 em cada 10 empregos no país. Nos dias atuais, grande maioria dos alimentos que fazem parte da mesa dos brasileiros vem das pequenas propriedades. A horta do Paulo Tsuri é um exemplo de que mesmo com pouco espaço, é possível produzir. Em pouco mais de 150 metros quadrados, preparados no fundo do lote, o Paulo planta de tudo. Na verdade é o seguinte, quando eu logo comprei a casa, tem esse espaço que estava improdutivo, né? Aí eu resolvi fazer uma produção para consumo interno. E diante disso aí, a produção que eu tive aqui, além do consumo de casa, dava ainda para o vizinho amigo que vir aqui. Alface, repolho, brócolis, jurubeba e banana. Tudo isso foi colhido na hortinha, como o Paulo mesmo diz. Ele também exibe orgulhoso a moranga que é resultado da sua produção. E aqui é tudo ecologicamente correto para garantir frutas e verduras totalmente orgânicas. Para adubação, ele usa folhas de árvores. O inseticida é uma mistura caseira e natural. E ele ainda fez alguns corredores para melhorar o sistema de irrigação e evitar o acúmulo de água. Eu uso a água de fumo para espantar os bichinhos, os insetos que possam vir, né? E pode ver que tem algumas folhas que estão furadinhas, por causa dos insetos que permaneceram aí. Mas a água de fumo, ele consegue expulsá-la da planta. O senhor também faz uma questão aqui para se livrar do mosquito da dengue. Como é que é o esquema aqui? O primordial é você fazer de tudo para evitar de impulsar água. Porque já que a hortaliça, ela sempre utiliza-se muita água, né? Aí a gente tem que evitar, a gente faz o degrau meio alto aqui, da forma tal que a água não fique acumulada. Mas caso aconteça de acumular um pouco de água, a gente usa um espírito e fura a terra para poder a água não ser desaparecida da comum. Paulo destaca que os benefícios vindos da terra são amplos, pois além de consumir produtos totalmente orgânicos, o contato com a terra se tornou uma terapia. Porque o espaço estava, né, estava improdutivo. Aí eu resolvi fazer isso por confinalidade de passar um tempo também, porque eu já sou aposentado, né? Aí eu já tenho tempo para poder dedicar nesse espaço aqui, né? E não é objetivo, mas acontece que acaba influenciando no setor econômico, no consumo da casa, né? E outra vantagem que a gente tem é que a produção aqui, ela é produção 100% orgânica, né? E dentro disso aí, pela informação que a gente obtém pela mídia, é saudável para a pessoa, o consumo dela, né? Então é isso aí que é o objetivo maior, tá nisso aí. E engana-se quem acredita que verduras e temperos frescos são exclusividades de quem tem um ambiente no fundo de casa. Quem não tem disponibilidade de espaço também pode fazer uma mini hortinha em vasos para o cultivo de ervas e até verduras. Na internet é possível encontrar tutoriais que explicam o passo a passo para o plantio. Normalmente você vai precisar de um vaso que pode ser substituído por uma garrafa pet, terra, argila expandida, mudas ou sementes do que deseja plantar. A partir daí é só deixar na varanda de casa ou até improvisar um suporte suspenso. Todo esse material pode ser encontrado em casas de jardinagem. E agora que você não tem mais desculpa para cultivar a sua horta, é hora de pôr as mãos na massa ou então aproveitar da boa vontade do Paulo, como fez a nossa equipe. Inclusive você está convidado, se quiser levar a uma ouro. Bacana, viu? Como tem como você ter a sua hortinha aí. É uma maneira até, gente, eu acho que é uma terapia isso, né? Você está mexendo com seus vasinhos, com as suas plantinhas. Então é uma alternativa e dicas para você que mora em apartamento, mora em espaços pequenos, mas não abre mão de ter a sua própria horta. Adorei, Nina, muito obrigada aí pela matéria. Deixa eu mandar beijo ao pessoal da Casa Decorada. É a loja que decora aqui o nosso cenário, manda peças maravilhosas para o nosso cenário, vasos, esses negocinhos aqui que eu não sei como chama, que eu sou daquela, né, que acha bonito, mas não sabe o que é. Eu sou assim, gente, eu acho linda, mas não sei o que é. Não sei se é um cachepô, se é um vaso. Essa peça decorativa linda que está aí na nossa mesa. As flores, tem também aqui umas peças dentro do nosso armarinho, ó. As almofadas lindas, que está na última moda esses motivos aqui. Tem várias, tem essas e tem muito mais na Casa Decorada, que é nossa parceira aqui, nossa apoiadora com as peças de decoração do nosso cenário. Grande beijo para vocês. A loja é linda, viu? Silvinha do Céu, você conhece? Que loja é aquela? É para se ficar louca lá dentro. Dona de casa, então, que gosta de estar mudando tudo, porque nós temos assim um faniquito, né, gente? Como que a gente gosta de mudar as coisas? Mal arrumou a sala do jeito, já quer um espaço diferente. Então vocês, eu, nós, vamos nos enlouquecer lá dentro da Casa Decorada com tantas opções de decoração e as dicas que eles estão dando. O telefone está passando aí na sua telinha. Anota, se precisar de alguma informação, é só ligar lá, certo? Vamos às curiosidades dos famosos de hoje, gente? Você pensa assim que a Juliana Paz já chegou lá na novela das oito, sendo a protagonista em caminho das índias? Não, né? Tem uma coisinha antes e não foi o teste do sofá, eu acho. Ai, Marta, que boca é essa? Não, foi figurante, gente. Então a curiosidade de hoje são os famosos que começaram a carreira como figurantes. E a gente vai citar a Juliana Paz, que fez figuração antes. O que é figurante? Aquela coisinha que fica lá atrás, precisa de um monte de gente para uma cena. Aí tá, faz de conta que tá lá conversando. Então é isso, a figuração, o figurante nos programas, nas novelas. A Juliana Paz foi uma das atrizes que hoje é uma estrela, mas que começou fazendo figuração. E outra também, a eterna Carminha, a Adriana Esteves, que é a Inês da novela das nove Babilônia. Elas começaram como figurantes, mas teve muitos outros que começaram assim. E a gente vai mostrar agora na curiosidade dos famosos. Quem acompanha a vida das celebridades e se encanta com os famosos desfilando nos tapetes vermelhos, nem imaginam que eles batalharam para alcançar o status de estrelas. Muitos dos atores que hoje protagonizam filmes e novelas de sucesso, deram os primeiros passos da carreira como figurantes. Quem vê Nicolas Cage hoje em dia, com fama e sucesso, mal imagina que muitos anos antes dele receber um Oscar, o seu maior papel era como um chapeiro, na lanchonete do filme Ficar de as Estudantis. A estrela do filme era Simpim e o longa é de 1982. Bruce Willis começou a carreira em papéis pequenos. Na época, ainda tinha cabelos, mas nessa cena do filme O Veredito, por exemplo, fica até difícil encontrá-lo, pois o grande astro do cinema não recebeu nenhum close sequer no rosto que se tornaria um dos mais vistos do cinema. Juliana Paz começou como figurante na novela Tim Malhação, em 1998. E foi como a empregada Ritinha de Laços de Família que a bela atriz ganhou o maior destaque. Sylvester Stallone foi figurante em 1971 no filme de Udi Ali, Bananas, no qual fazia o papel de um assaltante de metrô. Ele também foi figurante no thriller de Clutch, O Passado Condena. Adriana Esteves foi figurante na novela brasileira da Rede Globo, Vale Tudo, exibida em 1988. Em seu pequeno papel, ela foi uma modelo que participou de um teste para a campanha da revista Tomorrow. Bacana! Ô, Silvinha, vem cá fazer figuração no programa da Marta. A Silvinha disse que não vai ser mais figurante não, que eu chamei figurante de coisinha. O Giovanni também é figurante. O Giovanni, de vez em quando, vem aqui dançar umas musiquinhas comigo, fazendo figuração. Viu quanta gente que começou como figurante, que hoje em dia são grandes astros, né, da televisão brasileira. Legal, vamos para o intervalo? Na volta, aquelas meninas já vão estar comigo. Já, coisas lindas. Será que vai dar para elas demonstrarem aqui? Será que dá, professor? Aí a gente conversa. Vamos ver o que vai rolar já já com duas lindas campeãs do taekwondo da nossa cidade, já já. I have a dream I have a dream I have a dream I have a dream Legenda Adriana Zanotto